Fala galera que acompanha o canal Circulando, tudo beleza? Bom, hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês de meio diferente Onde eu vou estar fazendo um tour por várias cidades Que... apenas com ônibus urbano, né? Tô saindo da minha casa agora, são exatos 6h04 da manhã de um sábado Vou pegar o primeiro ônibus aqui Pra seguir agora com o metrô Armênia, vamos lá! Tô indo aqui pegar o primeiro ônibus, que é a 231 Aqui do meu bairro, para o metrô Armênia O ônibus sai 6h05 da manhã de lá do terminal E agora eu vou aguardar ele aqui no ponto de casa Vamos lá! Bom pessoal, chegamos Tô aqui no ponto final da 231 Cheguei mais ou menos umas 7h da manhã E agora eu vou lá pra frente Onde passa a linha pra Santa Isabel Onde passa não, na verdade onde ela parte A linha... Sai daqui a pouco 7h25 é o horário de partida dela Então, vamos dar uma caminhadinha Que é logo ali na esquina À esquerda É o ponto final da linha 219 Que sai daqui da Armênia Para o Santa Isabel Então, vamos lá! É isso aí pessoal! Certamente nós vamos nesse ônibus aqui 37601 Torino 1721 Da Pássaro Marrom Vamos lá! Aguardando o ponto final E vocês aí também Pode mandar eu Que eu vou fazer Bom pessoal, é isso aí Acabei de chegar aqui Santa Isabel Terminal rodoviário E vou pegar a linha Pra Igaratá Daqui a pouco Cheguei aqui Era Aproximar 8h55 Deu uma hora e meia de viagem Ele saiu no horário certinho De lá de Lá do metrô Armênia E o próximo ônibus Pra Igaratá Ele vai sair Às 10h Então Tem mais uma horinha aqui Pra Aguardar esse ônibus Vamos lá! E aqui é o terminal urbano E rodoviário De Santa Isabel Aqui operam As empresas Viação Jacareí ATT Auto Tietê Transportes E a Pássaro Marrom Com as linhas metropolitanas E nas linhas municipais Ali no fundo Que vocês conseguem ver Os ônibus Verde ali estacionados É a aviação Suzano Que opera as linhas municipais Daqui de Santa Isabel Bom pessoal, agora Saindo aqui da rodoviária Vou caminhar lá pra frente Que é onde passo Igaratá O Igaratá Ele só passa aqui Na rodoviária Sentido Santa Isabel Já o O Sentido Igaratá Ele vai lá na frente Seguindo essa rua aqui À esquerda Aí tem um ponto de ônibus Onde ele passa Então vamos lá Pessoal Chegando no final da rua Você seguindo aqui A rua da rodoviária Até o final Você já dá de cara Com o ponto de ônibus E aqui Onde a gente vai pegar O próximo ônibus Tá previsto De ele sair do ponto final Dez horas Então No máximo Dez e cinco Ele tá passando por aqui Vamos lá E aí 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 Bom pessoal, já estou aqui no terminal de Igaratá O ônibus que eu cheguei já saiu Agora eu estou aguardando esse 10.447 da Jacareí sair Sentido Jacareí Está previsto para sair 11h30 E vamos lá, né? Acompanhando aí O ônibus que eu cheguei já O ônibus que eu cheguei Pessoal, acabei de desembarcar aqui no centro de Jacareí Eu vim nesse ônibus aqui E é isso Espero que tenham gostado E eu vou dar mais uma voltinha aqui Para depois fazer um vídeo da volta também Vamos lá É gente, estou aqui agora No centro de Jacareí Aproveitando aqui para fazer umas fotos de alguns ônibus aqui também E aproveito para falar que está calor, hein? Saí de casa com 16 graus E aqui já beirando os 30 E aí está a operação municipal de Jacareí A JTU Bom pessoal, agora estou aqui chegando No ponto de ônibus Para aguardar o busão para mogir Vamos lá A JTU A JTU A JTU Bom gente, acabei de chegar aqui Embarquei em Mogi das Cruzes Eu vim nesse ônibus aqui E assim, como a 038 acabou demorando A próxima vai ser só 10 da noite O penúltimo é 15 e 20, se eu não me engano Ou seja, vou ter que encarar o trem até a Hermênia Então vamos lá, né? Tenha uma cura Embarque de gelato 1 mil e 3 mil Segurando as mãos Se pertence ao longo do trem na plataforma É isso aí pessoal, acabei de chegar aqui no metrô Armênia É o último agora Vou pegar aqui a 2, 3, 1 para ir embora Vamos aguardar Bom gente, eu não consegui mostrar o final Porque o celular acabou descarregando Mas cheguei em casa aproximadamente as 8h50 da noite Dando aí quase 15 horas de rolê Porque eu saí de casa já era mais ou menos umas 6h03, 6h04 da manhã Acabei chegando 8h50 da noite A ideia era ter voltado de Mogi até a Armênia Com a 038, mas Infelizmente os horários acabaram não batendo O penúltimo ônibus saiu 15 e pouco da tarde E o último era só E o próximo já era só 10 da noite Então eu acabei tendo que optar De pegar o trem Metrô também depois Desembarcar na estação da Armênia E ir lá voltar para casa com a 2, 3, 1 E assim Como eu falei gente Esse rolê É mais para quem gosta de ônibus Ou para quem gosta de uma aventura Que você acaba conhecendo vários lugares Não estou falando que vai sair mais barato Que você pegar um ônibus rodoviário Mas Para quem gosta de uma aventura Vale a pena Eu conheci muitos Eu conheci Garataca Eu não conhecia Jacareí eu passei uma vez rapidamente Mas também não conhecia Jacareí E aí Só Só Mogi das Cruz Que eu já conheço Já fui várias vezes na cidade E em breve Vou estar fazendo outros vídeos Desse mesmo segmento Beleza? Então gente Se você é novo no canal Deixe o seu like Também aproveite para se inscrever Ative o sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima